Agora, a gente tem um quadro já especial, um quadro aqui já típico do nosso programa, que foi você que inventou, Ellen Praia Salles em minha homenagem. O que é que tem na praia agora? Pois é, Ellen, vamos sim pro nosso quadro Ellen Praia Salles. E vamos só recapitular as últimas semanas. A gente já foi pra Praia do Futuro mostrando o Frescobol, semana passada estávamos na prainha mostrando o beatbox, não box na praia, e agora a gente vai pro cartão postal de Fortaleza, a Praia de Iracema. Maravilha. Pois é, eu estive lá esses dias pra conhecer o vovô garoto das corridas de rua aqui do Ceará. Eu tô falando do grande João Bosco Pereira Lopes, mais conhecido como Bosco. Ele que está no auge, olha só, Ellen, dos seus 70 anos. 70 anos, mas esbanja uma forma física, invejável, disposição. Tá melhor que a gente. Muito melhor que a gente, nem se fala, né? E você sabe quantas corridas de rua ele já disputou na sua vida? Chuta aí, Ellen. Sei lá, 80? Mil, mais de mil corridas. Isso, isso é magro. É muita corrida, Ellen. Não dá nem pra calcular quantas corridas por ano, mas nos últimos 40 anos ele disputou mais de mil corridas de rua, ou seja, é um Ultraman, né? Mais do que um Ironman, é um Ultraman, o grande Bosco. E a gente tá vendo imagens dele, porque eu estive com ele semana passada, olha só, uma amostra da galeria de troféus e medalhas dele. Caramba, incrível. Você vê que são muitos troféus. E o que chama a atenção, você vendo aí de perto, é a galeria de troféus que ele tem só de meia maratona, de 21 quilômetros. Ou seja, ele não é aquele corredor como a gente, que corre 5, 10, não. Ele vai pro 21, vai pro 42. O cara é um Ultraman. Grande Bosco. Ele que tem uma coleção de provas de 21, de 42. Mas o que chama a atenção dele mesmo é essa disposição. Você vê que as imagens dele aquecendo lá na Praia do Futuro, esse que é o percurso dele da meia maratona. O Bosco que praticamente já correu em todo canto do país. De Natal a Florianópolis, já disputou até prova no Uruguai. O cara já conheceu o mundo através das corridas. Então o Bosco é um grande exemplo aí de disposição, de vitalidade e de humildade. Já que eu pude conversar bastante com ele, ele mostrou uma simplicidade realmente incrível, dando um exemplo de como chegar aos 70 anos com aquela vitalidade. E o mais interessante, ele é o seguinte. Ele, mesmo nessa pandemia de tantas restrições, de suspensão das atividades esportivas, ele conseguiu manter-se na ativa. Continuou treinando, treinou em casa, treinou com apoio de professores ali de forma remota, pelo celular. Manteve-se na ativa. Quando os protocolos de reabertura foram sendo lançados, ele ia voltando aos poucos ao treino, sempre de máscara, que é o mais importante. E ele vem se preparando em casa e já está no clima da volta oficial das corridas de rua, que devem ocorrer oficialmente entre dezembro e janeiro do próximo ano. Ele já está naquele pique. E a gente, então, claro, vai bater um papo aqui. Vamos mostrar um pouco sobre o Bosco. Dizer, conta pra gente, Bosco, o que é que te motiva a chegar aos 70 anos com toda essa disposição. Escuta aí. O ciclo é a amizade que é bem perdida da pureza. Ou seja, a prática do esporte, principalmente o atletismo, a gente pode dizer que nós somos uma família. Se existir, porque todo ciclo dentro da sociedade tem as traições, mas é um índio possível. Então o atletismo, pra mim, ele me trouxe com muita paz, muita luz, muita amizade. E a gente, o tempo ainda é consolidado por muitas pessoas. Tá aí o Bosco, né? Que agora vai contar pra gente, Ellen, qual é o segredo. Eu quero saber também. Qual o segredo. Com certeza. Quem não quer saber o segredo? Eu quero chegar a ser aos 70 anos, né? Na forma física, ali, treinando, nativa, dando exemplo. Ele vai contar pra gente. Pra encerrar aqui, Bosco, conta aí qual é o segredo pra chegar tão disposto a ser aos 70 anos. Não se engana pelo cabelo, viu? Já era pra estar bem branquinho, mas ele pinta. Você vê que ele parece, de fato, um vovô garoto. Solta aí, Bosco. Eu sempre fui um cara focado em tudo que eu faço. Em tudo que eu quis fazer, eu fui bem sucedido. Na verdade, eu nunca quis demais. Sempre eu quis que eu fosse pelo básico. E o básico me leva o quê? Me leva a um resultado positivo. Então, pra mim, o segredo é treinar, obedecer o repouso. O repouso é tão importante enquanto treino. Se eu treinar é importante, o repouso ainda é muito mais importante. Então, mediante esse leque de conhecimento, com uma boa orientação técnica. A gente tem que obedecer a orientação técnica, porque os técnicos, os educadores físicos, eles estudaram pra isso e eles passam a mensagem pra gente, tecnicamente, né? Cientificamente, pra que você possa render e produzir bem. E aí sim, eu sempre fui um guerreiro com vontade de ser um vencedor. E hoje eu me sinto da minha melhor forma. Com 70 anos, eu me sinto da minha melhor forma. Eu entro numa prova sabendo o que é que eu vou fazer. Então, aconselho quem comece, quem é o iniciante, comece caminhando, comece picando. Mas que tenha foco, que seja determinado. E que treine, o segredo é treinado. Não tem outro. Tá aí, é isso aí, viu, Helen? Você viu a dica aí do Grande Bosco, né? Começar com as caminhadas, depois ir pras corridas, treine, mas descanse. Foco, descanso, né? É fundamental. Tá dada a dica aí do Grande Bosco, esse grande exemplo de vida. A gente, inclusive, fez um treininho semana passada lá na Praia de Iracema. A gente deu um troche ali no calçadão da Praia de Iracema. Foi muito legal o Grande Bosco. A gente vai ficando por aqui, Helen. Próximo domingo a gente tá de volta com mais novidades aí do mundo esportivo. Fica ligado na nossa cobertura lá no portal gcmais.com.br. Até o próximo domingo, Helen. Valeu, Balacó. Obrigada, meu amigo. Sempre trazendo aí as novidades dos esportes, esportes de praia. Você sabe que eu adoro, né? Obrigada aí pelas informações. Obrigada.